Fala galera, beleza? Queria trazer pra vocês esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Ele é um vídeo que eu fiz em 2017, ainda na época em que eu estava na Adobe. E esse foi o vídeo que, acho que pra quem viu um pouco da minha história, foi um dos vídeos precursores aí da minha apresentação lá em Las Vegas pra mais de 3 mil pessoas num evento que a gente chama de Demo Challenge, que é um evento que a gente representou as Américas aí por ser uma demonstração de vários produtos trabalhando em conjunto num processo que a gente chama de personalização Omnichannel, né? Que é a personalização da experiência do usuário em vários canais e trabalhando ainda o quesito de continuidade. Quando a gente fala de Omnichannel, um dos grandes diferenciais do Omnichannel é a continuidade na interação com o usuário. Por exemplo, se eu estou começando uma interação num e-commerce através do meu dispositivo móvel, a ideia é que, por exemplo, ao me identificar na web, automaticamente o meu sistema vai ser capaz de dar continuidade ao processo na web a partir do ponto em que eu parei no meu dispositivo móvel. Ao invés de eu ter que adicionar tudo no carrinho de novo, ao invés de ter que preencher as coisas todas de novo. Esse é o processo de continuidade Omnichannel, né? Então, quando a gente fala de Omnichannelidade, a gente está falando de estabelecer um processo que a gente chama de Simless, um processo simples de interação entre todos esses canais de modo que para o usuário isso seja transparente. À medida que ele interage com a marca nos diferentes canais, ele pode começar uma interação através do dispositivo móvel, ir no canal web e depois voltar até e terminar a interação, por exemplo, no canal mobile de novo. Então, esse é o grande diferencial de uma experiência Omnichannel para uma experiência multicanal. A multicanal não está 100% integrada, dando essa visão de continuidade entre os canais. Você tem a possibilidade, você fornece a possibilidade para o usuário de se trabalhar em diferentes canais, mas não se tem aí essa total integração entre esses canais, enxergando o usuário de forma única e de forma 360, independente do canal que você está interagindo com ele. Esse é um dos aspectos mais difíceis de se fazer nas empresas hoje, né? Ainda. E lá em 2017, esse era um dos grandes desafios ainda também, né? E de trás também, né? Então, esse daqui que vocês estão vendo é uma demonstração em que eu criei que a gente fez uma interação, eu faço uma interação com várias plataformas diferentes. A gente vai ter interação com o canal de e-mail, a gente vai ter interação com o canal web, a gente tem interação com o chatbot, que vocês estão vendo do lado direito, e vocês estão vendo aqui em cima que eu também tenho uma interação com o Cortana, que é a assistente inteligente da Microsoft. Então, a gente vai ver que eu vou interagindo com todos esses canais e as coisas vão começando a acontecer e a gente vai personalizando a experiência do usuário. Então, só para contextualizar vocês nessa demonstração, a gente criou uma persona. Então, quem é essa persona? É a Juliana. A Juliana, ela tem um perfil muito bom dentro do banco, esse daqui é uma demonstração que a gente chamou de WeFinance, que é uma demonstração como se fosse um banco, né? E a Juliana, ela tem um perfil muito bom no banco e ela está em busca também, ela tem ultimamente buscado muito a respeito de crédito imobiliário e coisas nessa linha. Então, o banco, normalmente, o banco, ele, para pessoas que já têm um bom perfil e tudo, ele normalmente tem já algumas ofertas disponíveis, né? Que ele acaba disponibilizando para as pessoas. Não só o banco, mas várias outras empresas, né? De outros serviços. Por exemplo, telecomunicações, que às vezes você recebe via SMS, ó, temos uma oferta para você e etc, né? E quando a gente fala de ter uma oferta e durante a interação com o usuário a gente ofertar isso para ela, a gente está falando de analisar o perfil daquela pessoa no momento de interação com ela e em tempo real a gente vê o que é melhor para aquela pessoa com a maior probabilidade de conversão. Isso a gente chama de Next Best Offer, que é o NBO. O NBO no marketing é a entrega da próxima melhor oferta para ele com a probabilidade maior de conversão. E para que isso ocorra com a maior probabilidade de conversão a gente precisa executar modelos estatísticos ali e aí a gente está falando de inteligência artificial para poder calcular isso com base em uma série de comportamentos do usuário, com base em uma série de informações históricas do usuário para poder ver qual é a propensão dele de adquirir ou não essa determinada oferta. Então você vê que é uma complexidade muito grande por trás, né? É simplesmente você chegar lá e falar eu acho que o cliente vai querer isso ou aquilo. Então para grandes empresas, pelo menos, você precisa analisar informações históricas, você precisa analisar quais foram as últimas interações que o usuário teve no seu site, porque às vezes o usuário interagiu no seu site de maneira não positiva, por exemplo, ele começou a procurar no seu site, por exemplo, como ele pode cancelar o seu serviço, o seu produto ou coisas nessa linha e quando ele interage com você, você vai lá e vai ofertar um produto ou serviço para ele? Não, você tem que ter uma outra abordagem com ele para você poder fazer com que ele não cancele. Então você tem que trabalhar, talvez, de uma outra forma. Você pode ofertar um produto ou serviço para ele trabalhando numa pegada mais de contingência, né? Tentando trazer ele de volta para você. Então existem várias visões que você precisa ter desse usuário e não só realmente entubar mais produtos e serviços para aquela pessoa, beleza? Então esse aqui, essa é a Juliana. Então a Juliana, ela é uma pessoa que tem um bom relacionamento com o banco, ela é uma cliente de alta renda e ela no momento está buscando ali no banco por coisas relacionadas a crédito imobiliário. E aqui o foco é mostrar a omnicanalidade. Vocês vão ver que a entrega das ofertas, das próximas melhores ofertas que ela tem disponível hoje, vai ser feita de maneira consistente em todos os canais. E por detrás disso, a gente tem uma única plataforma entregando essas ofertas, que a gente chama de plataforma de gestão de campanhas cross-canal, que é uma plataforma normalmente mais robusta, né? Enterprise, que faz toda essa gestão dos canais. Ela é a responsável por disparar SMS, e-mail, push, in-app messaging e uma série de outras coisas. Então essa é a plataforma que condensou toda essa parte de gestão de próximas melhores ofertas, independente do canal. E ela também, muitas vezes, tem a inteligência já, utilizando também modelos de machine learning, por exemplo, para identificar qual é o melhor canal, às vezes, para entregar aquela oferta, que é o canal que o usuário tem mais probabilidade de conversão, porque é o canal que ele mais interage comigo, ou que é o canal de melhor resposta com a marca, por exemplo. Então, por exemplo, de todos os canais que eu interajo com ele, às vezes eu disparo uns SMS de campanha, às vezes eu disparo um e-mail para ele de campanha, às vezes eu disparo, por exemplo, às vezes eu interajo com ele no site, apresentando um banner para ele de uma campanha, e eu vejo que, de acordo com o histórico dele, a probabilidade dele de abrir o e-mail é muito maior do que a probabilidade dele de abrir o SMS ou de clicar no meu banner no site. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro privilegiar o disparo do e-mail. E assim a gente consegue, dentro dos fluxos de campanha cross-canal, falar para o modelo estatístico, para o modelo de machine learning ali, falar para ele assim, eu quero que você entregue primeiro no melhor canal para ele, e logo depois, se ele não responder no melhor canal, eu quero que você entregue no segundo melhor canal, se ele não responder no segundo melhor canal, nós vamos para o terceiro melhor canal, daqui tipo dois, três dias, e se ele não responder, e eu tenho essa oferta ainda para ele, e já que ele não respondeu nos canais que eu sou proprietário, por exemplo, é o meu e-mail, é o meu site, é o meu SMS, então eu vou tentar encontrar esse cara e vou tentar trazer ele de volta para o meu site através de mídia paga. Então essa audiência dessas pessoas que acabaram não abrindo e-mail, não abrindo SMS, não clicando no meu banner, eu pego essa audiência, compartilho ela lá no Facebook, por exemplo, ou no Google, e vou tentar fazer um processo de retargeting com essas pessoas para poder apresentar para elas, muitas vezes, a oferta que eu tenho para elas, lá numa rede de display, por exemplo, você vai lá no Terra, às vezes você vê lá, temos uma oferta da Claro para você, blá blá blá, sabe? Então, aí sim, putz, o cara me achou lá, clica lá e vai para o site da Claro, aí o cara é impactado, entendeu? Então existe toda essa régua que a gente chama de relacionamento, né? Então tudo isso é envolvido dentro do espectro de marketing, o marketing digital é muito grande, gente, ele não é simplesmente pedacinhos ali que normalmente a gente acaba vendo nos cursos aí que a gente vê por aí, né? Então ele é realmente muito grande e quanto mais sofisticado você quer que ele seja, em termos de entrega, de personalização e etc, mais integrações você vai precisar ter, porque ele vai precisar ser mais inteligente, então vou ter que ter um bom CRM, com as informações atualizadas do cliente, sendo atualizadas de vários canais, por exemplo, o cara acabou de entrar em contato comigo no WhatsApp, conversei com ele, vou atualizar o CRM com essas informações, por quê? Porque daqui a duas, três horas o cara pode ligar na minha central de atendimento e eu tenho que ter a informação atualizada no CRM, por quê? Porque eu preciso atender o cara de maneira, como se fosse, como se fosse, de forma única, de forma íntima, digamos assim, e para eu atendê-lo de forma íntima, eu preciso fazer com que eu tenha todas as informações atualizadas ali no CRM, para falar, oh, então legal, eu vi aqui que você falou há duas horas atrás conosco através do WhatsApp e tal, e aí tentar contornar isso também, às vezes o próprio CRM, hoje em dia o CRM também, ele já tem a inteligência artificial embutida e ele também pode te dar sugestões, dar sugestões para o operador que está ali na linha, de coisas que ele pode entregar de ofertas para o cliente, por exemplo, baseado nessas atualizações que foram feitas anteriormente, então você vê que é muito grande a coisa, então voltando aqui, pessoal, queria mostrar isso para vocês, esse é um vídeo que eu fiz, então é um vídeo bem curto, eu vou passando cada ponto e vou explicando para vocês, para vocês entenderem um pouco da dimensão da coisa, aqui nessa aba, então assim, na Adobe, a Adobe é uma empresa que vocês conhecem, que tem Photoshop, Illustrator, blá blá blá, mas ela tem os melhores softwares de marketing digital do planeta hoje também, então vamos supor, vocês conhecem Google Analytics, a Adobe tem uma plataforma de Analytics Enterprise chamada Adobe Analytics, que tem muita coisa lá dentro, a gente tem, a Adobe tem também o Adobe Campaign, que é a plataforma que a gente usou aqui, por exemplo, para poder criar as réguas de relacionamento cross-canal, para poder entregar a oferta, por exemplo, no chatbot, no email e no site, por exemplo, então é uma plataforma chamada Adobe Campaign, o Adobe Target, que é esse cara aqui, essa é a plataforma que a gente utiliza para fazer entrega de personalização, de teste AB, de teste multivariado, que a gente chama, que está muito ligado à parte de Growth Marketing, que está muito ligado à parte de CRO, que a gente chama de Conversion Rate Optimization, que daí ali a gente faz toda a parte de criação de hipóteses, e aí por exemplo, e se eu trocar a cor do botão, será que tem impacto na conversão? Vamos fazer um teste AB. Se eu trocar essa área do site, de deixar dessa posição aqui, colocar essa área aqui para baixo e essa outra para cima, será que faz diferença? Vamos testar, e coloca para testar também. E esse produto aqui, ele também leva algoritmos de inteligência artificial, porque ele tem recursos ali que eu posso deixar um teste AB automático. Por exemplo, os testes AB tradicionais, como eles funcionam? Você tem lá, por exemplo, você cria quatro variações da sua página, da sua landing page, e essas variações têm quatro banners diferentes, um banner em cada uma dessas variações. O que você faz? Para você ter uma visão, beleza, você precisa pegar lá e dividir 25% do tráfego vem para cá, 25% para cá, 25% para cá, 25% para cá e 25% para cá. Beleza? Aí você executa esse teste AB. E aí você percebe que na primeira semana ele rodou razoavelmente bem, estava convertendo parecido. Na segunda semana começou uma discrepância muito grande. A variação B do teste, ela começou a converter muito bem, a A continua estável, a variação C começou a degringolar lá para baixo, e a C continua ainda um pouco estável. E aí o que você precisa fazer? Você tem que deixar rolando ainda por um certo tempo para você quebrar o bias, para você quebrar o viés às vezes de tempo, de sazonalidades e etc. Então você deixa rodando ainda o teste AB por um certo tempo para você poder ter o dado ali fiel. E o que acontece? Quando você quer ter o teste AB e ao mesmo tempo falar assim, putz, e se eu parasse agora esse teste AB aqui e aproveitasse esse momento então já e colocasse aqui a variação B que está lá no talo, colocasse mais tráfego para ela. Então ao invés de eu jogar aqui 25%, eu vou jogar logo 50% para ela, tiro essa daqui que é a C que não está performando mais, pego aqui a outra última, a D, joga um pouquinho mais de tráfego para ela e a gente vê o que dá. Então você tem que pausar e aí tem que ajustar, remover e etc. Isso é a figura se a gente estivesse trabalhando com o teste AB tradicional, que a gente chama de teste AB estático. Quando a gente olha para ferramentas mais sofisticadas como a Adobe Target, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar com um teste AB automatizado, onde eu testo e otimizo ao mesmo tempo. Então ele faz o que? Ele cria micro segmentações de pessoas baseado nos comportamentos dessas pessoas no site e aí vamos supor, voltando para aquele cenário onde eu tenho aqui a variação A, B, C e D. Se a variação C ela está performando menos, o modelo de inteligência artificial vai começar a jogar menos tráfego para ela, mas não vai deixar de jogar tráfego para ela. Por quê? Porque pode ser que no decorrer do tempo essa daqui ainda se recupere e às vezes acabe ficando melhor do que as outras. E aí ele pega AB e joga mais tráfego para AB também para aproveitar esse momento de rampa dela e conseguir extrair ao máximo dela também. Então ele vai fazendo o controle do tráfego automaticamente resolvendo um problema que a gente chama de multi-armed bandage que é uma questão que envolve estatística com inteligência artificial etc. Mas é outro papo. Então o Adobe Target ele trabalha nessa linha. Então ele tem uma série de recursos também de inteligência artificial para poder otimizar e ajudar muito as pessoas de marketing nesse quesito também. De aproveitar e extrair ao máximo das coisas que você coloca ali para rodar. Então o Target ele serve para a gente para a personalização também da experiência do usuário e a gente vai utilizar ele para personalizar o site. Mas ele também serve para personalizar e-mail ele serve para personalizar aplicativos móveis etc. E é da Adobe também Adobe Target. Então aqui vamos começar. Nessa interação eu vou dar o play aqui eu vou começar colocando ali aqui do lado direito o número da minha conta 1, 2, 3. Aí ele já reconheceu que sou eu automaticamente o sistema ele já vai consultar lá no back-end dele se existe alguma oferta alguma próxima melhor oferta para a Juliana. E aí nesse caso ele vai verificar lá na ferramenta de campanhas também se existe alguma coisa disponível. Se tiver a ferramenta de campanha já vai devolver para o sistema eu tenho algumas ofertas para ela toma aqui e aí o chatbot vai pegar essas informações vai formatar elas ali para mim na tela e vai exibir isso para mim vamos ver o que ela vai trazer ele vai avisar aqui para não ser incômodo e já cuspir a oferta na cara da pessoa ele vai falar tem algumas coisas para você você quer conhecer agora aí ela diz que sim beleza diz que sim então vamos lá eu tenho isso daqui para você o crédito imobiliário porque eu percebi em interações anteriores que ela tem esse interesse depois o e-finance Visa Infinity porque ela tem um bom relacionamento com o banco e ela é uma cliente de alta renda certo? Então essas são as ofertas e aí eu coloquei aqui se você quiser ver outras opções basta apenas digitar produtos e serviços aqui entra um outro modelo de inteligência artificial que é um modelo utilizado para fazer o processamento de linguagem natural então ele vai pegar uma série de palavras e vai classificar essas palavras e vai falar assim se o usuário digitar essas palavras aqui por exemplo produtos e serviços ou se ele digitar outros produtos e serviços ou se ele digitar eu quero ver produtos e serviços e coisas do tipo o modelo ele vai criar uma série de variações e vai falar se ele digitar alguma coisa dessas daqui eu vou classificar que isso preciso chamar uma função do sistema que é a função de exibir produtos e serviços e é isso que a gente vai ver agora aqui quer ver? Então vamos lá então aqui ele vai eu coloquei ali outros produtos e serviços outros produtos até eu nem fui produtos e serviços aí eu exibo um menu e aí ela vai escolher ali dentro das opções ela vai escolher investimentos que ela também quer saber mais sobre investimentos e aí aqui eu também tenho uma outra oferta para ela no setor de investimentos eu não tenho eu não mostrei tudo para ela que eu tinha ali de cara eu já tinha algumas coisas mas especificamente no investimento o que o sistema fez? ele foi lá de novo no sistema de campanha você falou tem alguma oferta específica para investimentos? tem então ela me entregou essa oferta então aqui ó ela falou assim espero que você tenha gostado da seleção que fiz para você então é uma seleção aqui de algumas ofertas que tem disponíveis especificamente para o perfil dela então aqui a gente está falando ali de ações a princípio e aqui se você observar eu identifiquei que você possui um perfil diferenciado nesse caso eu fiz uma seleção de investimentos para você então aqui ele tem essas informações e aí ela fala assim ah beleza vou ver isso depois às vezes o usuário ele não quer mais ver nada ele quer seguir em frente depois ele quer consultar essas informações para tomar uma decisão em outro momento então ele vem aqui e digita lá enviar ofertas por e-mail e aí o chatbot vai fazer o seguinte ele vai mandar essas ofertas vai perguntar se ele quer continuar a conversa ela não quer mais acabou agora nós vamos para o outro canal saímos do chatbot fomos para o e-mail atualizamos o e-mail e o e-mail chegou ali bonitinho para ela isso funcionando mesmo em tempo real e aí a gente observa aqui o e-mail ela recebeu as mesmas ofertas que ela acabou de ver no chatbot então ela recebeu o crédito imobiliário o Visa Infinity e as ações beleza então a gente mantém a consistência na conversa com o usuário em todos os canais isso é extremamente importante beleza só que aí você observa que ela clicou aqui ó isso é muito comum às vezes você está você faz uma pesquisa no Google ou você está ali sendo impactado por um anúncio com uma oferta super interessante você clica naquela oferta vai para o site da marca e aí você acaba caindo em uma página comum que não tem nada a ver com a oferta mais isso já aconteceu muitas vezes comigo não sei com você mas isso é muito comum e aí o que aconteceu aqui foi proposital isso daqui agora a Juliana ela clicou ali no Visa Infinity está vendo você vai ver ali clicou ali e foi para um site do cartão de crédito mas não teve nenhuma personalização para ela ali é um cartão de crédito comum então é agora que a gente vai ver o Target entrando em ação essa daqui é a tela do Target está vendo ele entrega teste AB personalização recomendações tem vários algoritmos de recomendação aqui dentro é aqui que a gente guarda as ofertas a gente cria as audiências aqui ó que são os perfis das pessoas que a gente vai impactar então no caso do perfil da Juliana é um perfil de cliente de alta renda que pode ter entre x e y idade por exemplo que pode ter uma série de outros atributos atrelados ali né e aqui eu tenho essa personalização aqui sou eu olha só eu o Jefferson aqui ó então aqui eu tinha criado uma personalização que a princípio está inativa tá vendo que por isso que obviamente o usuário não foi impactado por essa personalização tá então essa é uma personalização muito simples baseada em regras que a gente chama não é uma personalização que eu utilizei aqui inteligência artificial nesse caso então vamos dar um play aqui ó eu vou clicar para editar essa personalização e você vai ver como é simples criar isso utilizando uma ferramenta boa de mercado ó então vamos aqui ó ele vai abrir para mim a telinha ó é uma telinha totalmente editável eu passo o mouse eu consigo editar tudo você vai ver que essa é a página essa página aqui ela nada mais é do que aquela página que a gente viu lá que está toda zoada né toda genérica essa é uma página totalmente personalizada o Visa Infinity Black e tal né do lado direito você vê todas as modificações que foram feitas nessa página eu editei aqui coloquei uma imagem nova alterei um HTML mudei a cor coloquei um header um header diferente aqui ó no background né que é o background da página nova então eu fiz tudo isso tá então ele mostra ali ó tá vendo eu mostro né na verdade sou eu que fiz isso tudo que foi feito tá vendo se eu quiser editar alguma coisa eu edito ali mesmo na tela ó vem ali ó não perca salvo ó lá tá vendo ele já reflete ali é o que o usuário vai ver bonitinho beleza aí eu mostro ali ó salvo fecho e aí a gente vai ver o seguinte ó aqui essa é a tela de resumo geral da oferta né da personalização essa daqui é a audiência tá vendo aqui ó deixa eu puxar isso que tem aqui ó olha só quem é a audiência Latam, Bank, Prime, Customers ou seja clientes Prime beleza essa daqui é a audiência são as é o segmento que vai ser impactado com essa oferta beleza então vamos voltar pra cá aí eu tô fazendo o que aqui tô sincando aqui eu tô eu salvei né a oferta e ela ainda não está ativa ela está inativa tá bom ela está ready pra ser ativada eu vou ativar agora uma vez vamos voltar lá pra página vamos dar um refresh e olha aí a mágica certo então aí você vê ó que a gente tem essa daqui é a página Home que ainda está vendo ó vou voltar aqui ó então aqui você viu que a gente ativou a oferta ele vai ativar ali bonitinho depois a gente veio aqui na página a única coisa que a gente fez foi dar um refresh na página só lá um refresh e pã pronto o usuário a hora que ela clicar lá no e-mail ela vai cair já nessa página aí ó totalmente personalizada e aí ela volta pra Home só que aí a Home também tá toda descaracterizada né tá vendo tem aqui um crédito imobiliário mas tem crédito pessoal crédito alto cartão de crédito e tá tudo descaracterizado tá vendo então a gente vai melhorar esse trem aí também ó então aqui ó crédito pessoal conta corrente investimentos não tem nada a ver com muito com o que a gente acabou de apresentar pra ela lá no chatbot por exemplo então vamos modificar isso como a gente faz essa modificação né vamos lá na Cortana e a gente vai fazer essa mágica acontecer então eu vou pedir pro assistente aqui da Microsoft pra ele fazer isso pra gente vamos voltar aqui ó e aí o que que eu faço aqui ó eu fiz um high aqui nesse caso nessa época eles não tinham ainda suporte em português tá então no caso da Cortana eu fui falando em inglês com eles então vamos lá isso tudo eu que construí tá isso não existia tá pessoal a Cortana a gente chama de criar skills né então você tem que criar um conhecimento novo pra Cortana pra ela se integrar com o sistema e etc então ó lá por favor personalize a homepage a experiência da homepage para os clientes prime tá vendo e aí vocês vão ver o que vai acontecer ó aí ela pergunta aqui ó eu preciso ativar também? sim falei que sim aí agora a experiência é criada com sucesso vamos lá outro refresh de página e a mágica acontece tá vendo então isso é personalização de verdade de experiência do usuário ó ações crédito sonho da casa própria tá vendo ó cartão de crédito é isso daqui gente é isso que que normalmente a gente faz nas empresas tá vendo então é é isso que eu queria trazer pra vocês pra vocês terem uma noção de como é que funciona esse mundo né então a gente viu muita coisa a gente viu personalização utilizando ferramentas de personalização ali utilização do assistente pra integrar com o Adobe Target pra poder criar uma nova personalização ativar essa personalização depois vamos na Home demos um refresh na Home ele já personalizou a Home também de acordo com as a mesma linha de trabalho de acordo com a mesma experiência que o usuário teve no chatbot o chatbot lá atrás quando a gente interagiu com ele ele nos apresentou aquelas ofertas a gente recebeu aquelas mesmas ofertas por e-mail e isso tudo trabalhando em sincronismo né então você vê que tudo isso é o que a gente chama de experiência consistente uma experiência bem sem costura que a gente chama né totalmente integrada beleza espero que isso também tenha trazido aí algumas algumas ideias pra vocês e algumas noções a mais aí dessa parte também do do ecossistema aí tão grande que é o marketing digital tá bom um abraço e aí